My friends, cheguei lá na obra, o pencil do Leandro não tava sharp, tá? Sabe quando você vai, começa a pintar, pintar, daqui a pouco quebra ponto do lápis? Aí o que você vai fazer? You need to sharp the pencil, ok? Great! Então, o que você vai fazer? You need to sharp the pencil, too sharp. This is the sharpener, ok? O que isso aqui faz? Sharp isso aqui. Então, isso aqui é um sharpener, ok? So, let's sharp the pencil. I'm sharp, sharp the pencil, ok? Tô fazendo uma coisa de movimento, sharp. E aí produção, too sharp, the verb too sharp, escreve aí na tela. Uh, ó, look at this, olha, uau, so sharp, very, very sharp, tá vendo? Então, você tem um pencil, quebrou a ponta, você precisa o quê? Too sharp, viu? Na vida, você tem que saber fazer um pouco de tudo, sabe por quê? Senão você vai ficar dependente das pessoas. Você quer ficar dependente das pessoas no inglês o resto da vida? Viajar? Se não tiver ninguém ali, subir seu passaporte, sua mala, precisar ir pro hospital, comprar alguma coisa. Se você não souber aquilo, meu Deus do céu, até quando você vai ficar dependendo dos outros? Entendeu? Isso aí é a maior prisão do século XX. É? Século XX, né? Século XXI. Século XXI, né? Maior prisão do século XXI. Agora, se você quiser liberdade, vem pro evento, vamos fazer um evento. Você percebeu que o modo de eu ensinar, eu sempre uso o método, a teoria CIF, ciclo infalível da fluência. Por quê? O que é o ciclo infalível da fluência? Você vê algo, desculpa, você escuta algo, vê algo, entende? Opa, aí você começa a fazer o quê? Replicar os sons, igual uma criança faz. Esse é o meu método de ensinar. O que eu faço? Eu vivo o inglês. Então, se você quiser viver o inglês, nunca mais se depender dos outros pra nada do inglês. E saber falar tudo, ó, sharp, too sharp, ó. Hã? Tá vendo? Você tem que saber, ok? Great? Então, vem pro evento. Tenho convite pra você, dia 5, dia 7 e dia 9 de abril. Às 8 e 7 da noite, ok? O primeiro evento da Missão 3005, o Poder Restore English. Tudo se conecta através de histórias. Eu só ensino através das histórias, como você vê. Isso aqui é uma história. Tudo é uma história. Sua vida é uma história, ok? Então, quer saber mais como funciona isso aí? A fundo, se aprofundar e nunca mais ser dependente dos outros falando inglês? Então, vem. Você vai aprender inglês sem livro, sem regras, sem gramática, sem nada. Vou quebrar todos os padrões convencionais existentes. E que não leva a gente a lugar nenhum, ok? Valeu. Então, vai lá. Ou, se não, a dependência é você que escolhe. Fui! Fui!